E aí galera, vizinho do Mangog, tá? Que é o personagem do galeia do Thor. Minha primeira versão dele, tá? Fui pro Thor em 1554, em julho de 1968. Obrigado por estar ali, tem o Kambi, tá? Ele, como um outro tal de ódio, um bion de seis, um, um bion de seis, uma raça alienígena, que é uma vizinho do Ivo de Asgard. Peso sobre Asgard, é liberado pro Thor Ulrich, em uma tentativa de fuga, né? É, vai ter uma anelha de jogo de fuga, né? Uma anelha de jogo de fuga, tá passada, de garantia aliada, aliada com os deuses. É o Mangog invadir Asgard, que é a intenção de tirar a força do Jorginho, o outro, sua banha, que acabar com o universo. Então, a luta contra o Mangog, até a parede a intenção de Jorginho. Então, a criatura que é bom, a gente diz que guiou o Mangog como visão viva da toda a sua raça. Peseu pra ser limitado pelo deus Loki, mas ela tá sendo retirada da fonte do seu poder. O jogo do mágico tá aí do Igor, o Mangog assumiu a forma de Odin, com o donário evidente de mais uma vez sacar a força do Jorginho. Após uma série de Scamus com o Thor, o Criatório do Atata com o Thor, liberta o Jorginho. O personagem também, que é mais duas vezes, não como o servo do Tintanus, que vai ser destruído pro Thor. E uma asga de descolado, o donário Ragnarok. É, vai reaparecer a minicéia de Thor e Stark, residente, acidentemente, convocada por um gerador mistico, evidentemente, notado ao condenar a demonstração do existente. Porque ele vai reaparecer na época do Jorginho, tá? Da Ragnarok, do Jorginho, do Jorginho, do 2016, lá do 2017, sabe? Que quando é a Jane Foster, que ela assume o poder de Thor. Então é isso, galera. Minha força, habilidade da minha força, resistência, doabilidade, resistência em sub-humanas. Minha homofóbora, poder de gestão de energia por meio de manipulação mágica, imortalidade, auto-ressurreição, capacidade empática de se alimentar do ódio dos seres sententes, e o empoderamento dos atos e coisas dos deuses. Minha homofóbora, ele vai reaparecer na animação abençoada da Symbol, no episódio 20 da primeira equipada, sem Thor, avarecer em Thor, o ódio que está em jogos, tá? E Thor, Dark World. Eu tenho um jogo, tabulei também, Marvel Reclips, de Martin Thor, de letras colecionais. Mas até hoje, nunca teve, nunca mais, nunca teve de vermos uma figura. Marvel, na verdade, se for do Poppy, é, Poppy acho que não, né? Eu acho que não, né? Eu não precisei se tem se for do Poppy, mas acho que não, aí tem. Porque se a Hasbro, que é uma coleção, que lança, figuras, figuras muito conhecidas dos quadrinhos, é, não tem mesmo. Teve já algumas, né, assim, tá? algum custo, tá? Em Marvel Legends, a gente está. Então, tem pessoas que fazem custo, então, é, mas a Hasbro nunca lançou. Embedio, acho que ela vai lançar, né? Embedio, acho que ela lança, né? É um valor bem básico do Thor, né? Apetece a gente comentar. Eu, gostei mesmo eu, que eu já estava aqui atrás, então. Galera, acho que o próximo vídeo, eu não sei, acho que tem mais vezes eu ganho o do Thor. O que eu estou vendo aqui, acho que eu vou tentar fazer do Resuidor. Resuidor ou do Titania? Tem, tem moça de personagem para fazer ainda. O que é isso aí? Tem uns para falar aqui, que ela ainda tem um tempinho já que eu vou falar, não esqueça de fazer. Então é isso, galera. E tchau! Deixa, né? Tchau!